Oi, amores! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Antes de começar o vídeo, quero pedir para que você deixe o seu like e que você se inscreva no meu canal, tá bom? E para que você não esqueça também de ativar o sininho das notificações, porque quando você ativa esse sininho, você recebe todos os meus vídeos, tá bom? Porque tem muita gente dizendo, Helena, eu não tô recebendo seus vídeos. Deve ser porque você não tá ativando esse sininho aí, tá bom? Amores, eu recebo muitas perguntas e uma pergunta muito frequente aqui no canal também é sobre a nossa religião. Eliana, qual a religião de vocês? Vocês frequentam alguma igreja? Vocês fazem parte de alguma igreja, de alguma congregação? Não, amores, a gente não frequenta nenhuma igreja. Nesse momento não estamos frequentando nenhuma igreja, já frequentamos, né? Eu sou de uma família católica, meu marido também, e nós já frequentamos também a igreja evangélica. Hoje em dia nós não frequentamos nenhuma igreja, mas nós somos uma família de muita oração. Aqui em casa a gente ora muito. Meus filhos também são meninos que foram criados na igreja, que foram criados também com muita oração em casa. A gente sempre ora pelos nossos filhos. Quando eles precisam fazer uma viagem, quando eles estão em casa, Deus toca no nosso coração e a gente se reúne. Meu marido sempre pega a Bíblia e a gente se reúne e a gente ora muito. Quando meu filho vai viajar, quando meu filho chega, é sempre motivo pra agradecer e pra pedir, principalmente pra agradecer. Ultimamente eu só tenho motivos pra agradecer a Deus, né? Então, pra você que perguntou se a gente frequenta uma igreja, nós não frequentamos nenhuma igreja, mas nós somos pessoas de muita oração. Você deve ter perguntado isso, vocês perguntam muito isso, porque meu marido sempre cita algum versículo, né? Pois é, aqui em casa também é assim. Nas nossas conversas com os nossos filhos, com os nossos familiares, a gente tá sempre citando um versículo da Bíblia, a gente tá sempre falando de Jesus, sempre falando de Deus, né? E então, eu aproveitei essas perguntas todas, porque eu gostaria de contar um pequeno testemunho, dentre muitos que eu tenho, porque eu tenho muitos testemunhos, né? Testemunhos grandiosos, maravilhosos da presença de Deus na nossa vida. E um desses testemunhos, eu vou contar agora, eu vou procurar ser bem sucinta, assim, pra não ficar cansativo pra vocês, mas hoje Deus me tocou, tocou no meu coração pra que eu falasse, pra que eu contasse esse testemunho, porque testemunhos são pra gente contar, né? É pra gente, é uma forma de pregar o amor de Deus, é uma forma de falar de Jesus, né? Contando o nosso testemunho. Eu tenho muitos testemunhos na minha vida, na minha vida de casado, de casada, na minha vida com os meus filhos, eu tenho muitos testemunhos e eu vou contar um hoje pra vocês. Muito incrível o que me aconteceu. Quando nós morávamos em Foz do Iguaçu, a gente passava por muitas dificuldades financeiras, e meus filhos eram pequenos. E meu marido teve uma época que meu marido tinha um programa de rádio na Argentina, e ele ia levar a palavra de Deus na Argentina, ele tinha um programa lá. E a nossa vida era muito difícil financeiramente falando. Às vezes a gente faltava coisas em casa, faltava um pão, faltava um leite, era uma vida muito difícil, às vezes a gente tinha que comprar fiado, porque nós não tínhamos dinheiro, muito difícil mesmo. E um dia, meu marido estava se preparando pra ir pregar no rádio, ele tinha uma bicicleta, ele não tinha carro, nada, e ele fazia sacrifícios. Ele atravessava a fronteira de bicicleta, ele ia pregar a palavra de Deus de bicicleta, e ele ia muito alegre e muito feliz. E um dia de manhã ele levantou e meu filho mais novo pediu pão, pediu bolacha. Pai, eu quero comer bolacha. E meu marido falou, filho, o papai está sem dinheiro, né? Hoje o papai não tem dinheiro pra comprar bolacha. Assim que a gente tiver dinheiro, papai vai comprar bolacha pra você. Aí ele olhou pro meu marido e disse assim, você vive pregando a palavra de Deus, você prega um Deus tão grande, e nós não temos nem bolacha na nossa casa. E isso foi uma coisa que nos marcou muito. Meu marido saiu, sabe, cabisbaixo de casa e foi pregar a palavra de Deus. E eu fiquei triste, porque foi uma semana de muita luta, de muita luta. E eu me lembro que uma amiga minha me telefonou, e eu comecei a conversar com ela pelo telefone, e eu, de repente, eu estava chorando. Ela falou, o que está acontecendo, Eliana? Eu falei assim, ai, eu estou muito triste hoje, a gente está numa situação tão difícil. Hoje o meu filho pediu bolacha pro pai, a gente não tem dinheiro nem pra comprar uma bolacha. E quer deixar um pai e uma mãe infeliz e arrasado, é quando um filho pequeno te pede um pão, uma bolacha, e você não tem pra dar, né? É muito difícil, é uma situação muito difícil, e eu sei que muita gente passa por isso. E nós também passamos por isso. Tá, e eu conversando com essa minha amiga pelo telefone, me deu uma crise de choro. Sabe quando você está precisando chorar? Essa minha amiga me telefonou bem na hora que meu marido saiu, e meu filho estava revoltado, porque nós não tínhamos bolacha. E a minha amiga me ligou, e eu comecei a conversar com ela, e ela falou, o que você tem? Eu já desabafei com ela, comecei a chorar. Falei, nossa, eu estou muito infeliz, a gente está passando por uma situação, olha, muito difícil. Enquanto eu conversava com a minha amiga pelo telefone, na minha casa, a minha casa lá ainda não tinha muro, ela não era murada, não tinha portão, nada. Então, da minha sala, eu conseguia ver a rua. E nisso, eu conversando com a minha amiga, eu vejo que um carro vai e volta, vai e volta. Sabe assim, quando alguém parece que está procurando algo, está perdido, e eu fiquei, espera só um pouquinho, sabe, Soraya? A minha amiga se chamava Soraya. Eu espero só um pouquinho, que parece que tem um carro que quer parar aqui na frente de casa, não sei, parece que eles estão procurando alguém. Aí, eu deixei ela no telefone, coloquei o telefone, deixei ela na linha, enxuguei as lágrimas, e fui atrás, e fui ver o que aquele carro queria. O carro estava parado na frente da minha casa. Aí, duas pessoas desceram, três pessoas desceram, dois homens e uma mulher. E essas pessoas desceram. Eu falei, pois não, vocês estão procurando alguma coisa, querem alguma coisa? Aí, eles disseram, eles ficaram todos sem graça, e tipo, um olhava para o outro, o outro olhava para o outro, até que um falou, bom, eu vou falar. Aí, eu falei, pois não. Ele falou, sabe o que é? Nós somos missionários, nós somos de Minas Gerais. E a gente está aqui, em Foz do Iguaçu, fazendo missão. Aí, eu falei, sim, pois não. E eu não estava compreendendo, né? E eu falava, pois não. Então, e nós estávamos passando aqui na esquina, e aqui na esquina tem um supermercado grande. Eu falei, sim, o consalter, ele disse. E aí, o meu Deus disse assim para mim, pare aqui nesse mercado e faça uma compra. Faça uma compra de tudo. E vocês vão levar para uma pessoa que está precisando muito. E eu fiquei olhando para eles. Eles me contando isso. Um deles me contava isso. E nós entramos nesse mercado, fizemos uma compra, e o nosso Deus nos direcionou para essa rua. Quando nós passamos em frente da casa da senhora, o meu Deus disse assim, pare aqui. É nessa casa que vocês vão entregar essa compra. Eu falei, nossa. Ele falou, se a senhora não se... Eles não sabiam como me contar aquilo. Eles estavam tão sem graças. Mas eles falaram. Eles falaram, olha, aí o meu Deus disse que era para mim parar nessa casa. Se a senhora não se importasse, se a senhora não levaram mal, nós fizemos uma compra e Deus disse que era para mim trazer aqui. Nisso, um deles abre o porta-mala do carro, e eu vejo que atrás tinha um monte de sacolas. Um monte de sacolas. E a primeira sacola que eu vejo era uma sacola enorme, cheia de bolacha. Tinha bolacha de todos os tipos e de todo jeito. Bolacha 2, bolacha salgada, bolacha rosquinha, bolacha quadrada, bolacha comprida. E eu fiquei olhando aquilo e eles esperando que eu dissesse alguma coisa. Quando eu olho aquele pacote enorme, cheio de bolacha, eu falei, é aqui mesmo, eu disse. E eu sempre fui uma pessoa, até quando eu... Toda vez que eu vou contar isso, eu me leve a mal, mas eu fico muito emocionada, porque foi algo que aconteceu comigo. E nisso, meu filho, esse meu filho que pediu a bolacha para o pai, olhou e falou, olha mãe, quanta bolacha! Ele era pequenininho, sabe? Aí ele falou, aí os dois homens disseram, nós podemos deixar aqui para a senhora então? Eu falei, por favor. E eles levaram. E a mulher pegou um monte de sacola, cada um pegou um monte de sacola, eu tinha uma mesa comprida na minha cozinha e a minha amiga no telefone. Eu deixei a minha amiga pendurada no telefone. E eles foram entrando na minha casa com aquele monte de pacote e eu tinha uma mesa de vidro comprida na cozinha e aquela mesa encheu de pacotes e eles começaram a colocar pacote, sabe, no chão. Era como se hoje você fosse no mercado e fizesse uma compra de mil, mil e duzentos reais. Dá para trazer muita coisa, né? Foi isso que aqueles homens e aquela senhora me trouxeram. Era pacote, era comida, de tudo quanto é jeito. Era farinha, era macarrão, era açúcar, era café, era óleo, era carne, era pão, era bolo, era bolacha, era massa de toalha. Tudo que vocês possam imaginar, queijo, morta, tudo do bom e do melhor, doces, doces de leite. Gente, eu não sei imensurar a quantidade de coisas que tinha. E aí eles disseram assim para mim. Perguntaram meu nome, eu disse meu nome. Eu estava assim, abobada, eu não sabia o que dizer. Eram três pessoas estranhas, que eu nunca tinha visto na minha vida, que pararam na frente da minha casa e disseram que Deus tinha mandado eles ali. Eu falei, meu Deus. Eu falei, foi Deus mesmo. Foi Deus que mandou. E eu aceitei. Eu aceitei aquele presente de Deus, porque aquilo foi um presente de Deus. Quando meu marido chegou do rádio, entendeu? Meu marido, eu contei para o meu marido, meu marido saiu em todas as igrejas para perguntar se naquela igreja tinha vindo três missionários de Minas Gerais, porque ele queria agradecer aquilo. E ele saiu, meu marido conhecia praticamente todas as igrejas da nossa cidade. E, gente, ninguém sabia dizer daqueles três missionários de Minas Gerais. Dois homens e uma mulher. E se vocês me perguntarem agora se eu me lembro do rosto deles, eu não me lembro. Eu não consigo me lembrar. Quando meu marido chegou e me perguntou, você se lembra deles? Como eles eram? Eu disse, eu não me lembro. Eu não sei descrever esses homens. E essa mulher, eu não sei descrever. Mas você não sabe dizer se eles eram alto, moreno, baixo? Eu falei, eu não sei dizer. Eu só sei que o meu filho dava pulo de alegria. Ele era pequenininho, tadinho. Quando ele viu aquele monte de bolacha, ele falava, olha mãe, quanta bolacha! Eu falei, tá vendo, meu filho? Foi Deus. Deus que mandou. Você pediu. E Deus, o Deus do seu pai, o Deus que seu pai prega, ele trouxe, ele mandou para vocês. Gente, eu já, eu contei esse testemunho em muitos lugares, já contei para muita gente, né? E agora eu resolvi contar para vocês, porque, eu não sei o que você está passando aí, se você, se você está passando por, eu não sei qual é o seu problema. Eu só sei que, nós temos, eu tenho um Deus maravilhoso e sei que você também tem fé nesse Deus, nesse Jesus Cristo maravilhoso. eu não estou falando de igreja, não estou falando de denominação religiosa, nada disso. Eu estou falando de Deus, de Jesus, de fé, de fé. Meu marido sempre teve muita fé e nós somos uma família de muita fé, de muita oração e de muitos testemunhos. Então, se você hoje está passando por algum tipo de dificuldade, ore, peça a Deus, Ele te ouve. se você rasgar o seu coração e pedir a Deus com sinceridade, com certeza, Ele vai te ouvir. E meu marido tinha saído, ele estava na rádio, pregando a palavra de Deus, sem ter nada em casa para dar para os filhos. Ele só clamou, Ele clamou e Deus ouviu. Era isso que eu queria contar para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Se você tiver uma história, conta aí para a gente, eu vou gostar muito de saber, tá bom? Desculpe se eu me emocionei, mas toda vez que eu vou contar esse testemunho, eu me emociono muito, porque eu tenho, eu acredito que Deus enviou três anjos na minha casa. Tá bom, amores? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!